Transcrição e Legendas Pedro R. Atenção, chegou a hora mais esperada. Você está preparado? Então prepare-se, porque a partir de agora, com vocês... Mais, muito mais alegria! Mais alegria! Contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um... Brasil! De segunda a sexta-feira, a alegria é geral. Quem levanta a nossa astral, no fim da tarde todinha. É o Conexão Botão, a voz da Piraporinha. É verdade, é verdade, meu amigo Marcel. Com certeza, a Web Rádio, a Piraporinha, a galera sintonizada com a gente. A partir de agora, estamos de volta, né? Ontem não podendo fazer programa, a internet... A internet onde estava embaçada, estava falhando mais do que tudo, rapaz! É, mas agora estamos ao vivo. Estamos aí para fazer a alegria da galera e também para a nossa alegria também, viu? Beleza, gente? Hoje é quarta-feira, dia 15 de 4, ano de 2020. Agora são exatamente 20 horas e 12 minutinhos. Estamos ao vivo. Eu, você daí, eu de cá, fazendo o melhor da música para você. Eu sou Romero Manoel, mais popular Romero dos Teclados. É, rapaz, na quarentena, mas estamos por aí, estamos por aí, fazendo outras coisas aí, outras atividades, né? E todas as noites aí, como a gente pode, estamos sempre por aqui, levando o melhor da música para você. Agradecendo a parceria forte aí dos parceiros de páginas, compartilhando a nossa programação. A Rádio Pajerasat, a Rádio Estação Sol, também a Estação Nordeste, Forró do Bom, a Rádio Nossa Cultura. Bom demais! A galera compartilhando a gente, também a galera lá de Natuba, na Paraíba, a TV Uva Natuba. Abraço, meu amigo Wagner, abraço, meu amigo Cassiano Silva. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, por compartilhar também a nossa programação. A todos vocês que estão chegando aí agora, também, uma boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso programa Conexão Total, sempre de segunda, sexta-feira, levando o melhor da música para você. É, uma parceria também forte, também, os nossos parceiros aí, patrocinadores do nosso programa. Agradecer também ao nosso amigo William Padaria Pombento, Gilmar Produções, Ponte da Vila. A galera que participa, compartilha e ainda dá aquela força moral, aquele apoio total aqui da nossa programação também. Ao nosso amigo Natan Cabileireiro, também, nossa amiga Sandra Cabileireira e também o nosso pessoal aí, toda a equipe do Residencial Piraporinha. Sempre com as melhores preços aí, você quer sair do alugueiro e morar no que é seu. Confira aí, é aqui na Zona Sul de São Paulo, próximo de Bancos e Correios, próximo de tudo aqui, bem centralizado aqui, bem no centro da Piraporinha, Santa Mara, São Paulo. Aê, bom demais, tá apenas começando o nosso programa e você aí curtindo, vai compartilhando, vai compartilhando, convida os amigos, chama geral, chama geral, porque vem sucesso aí pra você curtir. Aê, telefone liberado, aqui assim você liga, participe, manda o seu recado, vamos curtir a primeirinha de hoje com a banda Desejo de Menina. Um forte abraço, nossos ouvintes, ouvindo a gente, curtindo pelo aplicativo Rádio Snacks, também pelo nosso site oficial, www.wapradiopiraporinha.com.br. Quem sabe salta a voz, quero ouvir O tempo Vê as coisas De um jeito diferente Fiz assim, vem É impossível Que a magia seja Mesma eternamente Quem sabe salta a voz Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescentes Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Raviscando o guardanapos Afechando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos Vão passando Como as cinzas De um cigarro Meu Um grande amor Que as embranças Um forte abraço A minha amiga Neide Alô Neide Azevedo Boa noite pra você Banda Desejo de Menina Forró das Antiga Foi o Deus Quem mandou O seu amor Pra mim Meu anjo azul Perfuma Alô Inês Boa noite Inês Alô meu amigo Antônio Miguel Boa noite pra você O seu abraço Vem me faz Delirar No seu jeito De novo Mel O seu beijo tem Mel O seu desejo tem Mel O seu desejo tem Mel Porto Humildo Porto União Valeu Valeu Um forte abraço Juliana Alves E Suzano Alô Desiane Tavares Boa noite pra você Condindo nós Pela Ditação Tive aqui A página Forró Neide Daí o grande Poporri Forró das Antiga Banda Desejo de Menina Só que eu não sei Boa noite Maria Helena Silva O que fazer Cara de Souza Pernambuco Maria Helena Um forte abraço Nasci Boa noite Nasci Galera de Natuba Paraíba Boa noite Igual ao seu Alô Adilson Barbosa Ora o bom Pernambuco Alô Cráudia da Silva Galera de Pato Alô Bida Boa noite Bida Alô Tatiana Um forte abraço Menina Obrigado pela sua sintonia Olha aí Grande seleção Da banda Desejo de Menina Carícias e declarações De amor De testemunha O nosso cobertor Minha camisa tão fria Sem você Baby Meu corpo já não sabe O que é prazer Eu quero ouvir Que vou Pra te ver Vocês pediram Nós voltamos Nossa foto Sobre a mesa Eu não Joga no chão Eu vou sair te ver Agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Eu vou sair te ver Agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol E eu vou sair te ver Agora Vou voltar a viver Pois sem você O que é Nada Um forte abraço Também a galera Lá de Pirauá Da Fazenda Pirauá Curtindo a nossa Programação Um forte abraço Uma boa noite Meus conterrâneos Lá da minha cidade Natal Macaparana Pernambuco Olha o Gustavo Aí você curtiu a Ciberino de hoje Com essa banda maravilhosa Desejo de Menina Agora são exatamente 20 horas e 11 minutinhos Canta pra gente Mais um sucesso aí Pela galera Pedindo aí pelo nosso WhatsApp Totalmente liberado Zero operadora 11 9814 64894 Toga pra gente Sodromatos Doce Mel Olha o arrocha aí Vai Eita Abraço a galera Da Rádio Web Nova Angeli Também na Paraíba Alô Lenda Lenda Ledinha Pede a música De unha pintada Especialmente Para o meu amor Paulo Olha aí Tô me sentindo um bobo Você tem sabor de ouve Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce Mel Doce Mel Você colocou em minha boca Doce Mel Doce Mel Despertando essa paixão louca Valeu nossa amiga Lenda De Santa Rosa Você colocou em minha boca Doce Mel Doce Mel Despertando essa paixão louca Refrigeração Refrigeração Você tem o brilho no olhar Alô Fátima Carvalho Boa noite pra você Valeu Inês Valeu Neide Adriano Santos A galera do Ceará Tô me sentindo um bobo São Gonçalo São Gonçalo Ceará Despertando essa paixão Despertando essa paixão louca De doce Mel Doce Mel Você colocou em minha boca Alô Joel Boa noite Joel Doce Mel Galera de laje Daqui a pouco a gente toca Marcos Vinícius A pedida da nossa amiga Fátima Carvalho Nossa Nega Despertando essa paixão louca Doce Mel Doce Mel Você colocou em minha boca Doce Mel Doce Mel Despertando essa paixão louca Ambrou o grito da galera Apaixonada Aí você curtiu Sandro Matos A pedida da galera Lá da Bahia Curtindo o nosso programa Sempre na nossa sintonia Vamos lá Também a nossa amiga Leida Pediu sucesso aí Com unha pintada Eu toco Água com açúcar Você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Ô meu amor E se eu te contar Que a água acabou E o açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Abraço a galera da Raido Ligados web A galera de pombos Também a galera da Página Eu amo o meu Nordeste Sertão do Pajéu Também compartilhando a nossa programação Um forte abraço Passei em uma opção Passei em uma opção velha Antes de desistir Do amor Tenta o meu por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Rolô Marcelo Silva Curtindo a gente aqui em São Paulo A galera Enfrentando a quarentena Bom demais Rolô Maria Antes de desistir Do amor Tem telefone Tem telefone no ar Alô Boa noite Alô Estamos ao vivo Tudo bem? Eita mulher O que é que manda aí? Hoje estamos ao vivo e a cores Aqui ó Ao vivo e a cores Deixa eu ver o que é que eu Oi Tô querendo Batom galeno Eita Tota a fita do meu carro Tá apaixonada não tá? Entendeu? Eu vou É É amor demais Júnior Oi Eu te falar nada Pra quem eu vou oferecer essa música Olha Falou Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Um abraço Boa noite Obrigado pela sua participação Maria Falou cara Valeu Fica com Deus Um forte abraço Obrigado Tchau Tchau Tá aí Marcipação pelo nosso WhatsApp Olha aí Um abraço A nossa amiga Silvana Também a nossa amiga Inês Estão dizendo aí que estão apaixonadas Estão apaixonadas aí O amor está no ar Viu Olha só Vamos de sucesso A nossa amiga É rapaz Pediu sucesso aqui Marcos Vinícius Valeu Fátima Carvalho Nossa Dega Vai Investe em mim Marcos Vinícius Abraço Abraço meu amigo Marcelo Silva Galera de Macaparana Também de São Vicente Ferre Aula de Vânia De Nascimento Boa noite Alô Até logo Valeu Forte abraço Adriana Silva Olha o meu amigo Marcelo Silva Também sou de lá Viu De Macaparana Pernambuco Forte abraço Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Vamos arrochar Bebê Vamos arrochar Bebê Seu coração está machucado demais Não acredito Olha o meu amigo Lucas Sempre com a gente Na mesma sintonia Pedindo sucesso aí A gente toca daqui a pouquinho Um avião de forró Deixa eu mandar o link aqui pra Maria A Maria que está pedindo sucesso aí Vamos mandar o link pra ela aqui Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar Seu coração pedrou Não ama mais ninguém Mas amulhece este peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim Eita, olha o telefone Alô, boa noite Alô, boa noite Alô, boa noite Alô É, não consegui ouvir não É a galera de Manaus Também ligadinho com a gente Ligando aqui pelo nosso telefone Investe em mim Marcos Vinícius Sucesso A gente tocou com certeza Mais um grande lançamento Da nossa programação Alô do telefone Boa noite Alô Alô É, não deu Vamos embora Vamos de sucesso Vai tentando aí Tá congestionando hoje a linha Vamos lá, vamos lá Pedido sucesso aqui também Conde do forró Chega a ser até engraçado Sempre querendo ser a primeira opção E me deixando sempre de lado Eu fico sem nenhuma direção E aí, como é que faz? Sem cheiro da tua roupa Sem beijo, sem abraço A sua cabeça já tá louca E aí, então eu tento E evita que esse tempo Me faça correr atrás de você Olha Vai me perder de novo Isso não é novel Tem muito menos no jogo Isso é coração Se não mudar seu jeito Olha Agora vai Agora vai Vamos lá Vamos lá Alô Vitorinha Souza Vitorinha Souza Dá um beijo aí Pra sua filha Carol E me deixando sempre de lado Olha Vamos lá Alô 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 Boa noite Alô É, não consegui não Vamos lá Tenta novamente Rapaz Rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alô Alô Boa noite Alô 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 É, não deu Não tô conseguindo não Viu Alô 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 Boa noite Boa noite Alô 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 É, não conseguiu não Vamos lá Vamos tentando aí Aí você curtiu Conte do forró Quero ver o sucesso Para os ouvintes Para os ouvintes Vem 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 Vamos ao vivo Vamos ao vivo Alô 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 Boa noite Boa noite Não consegui não. Solta o boi, já tô preparado pra derrubar o gado. Abre a porteira, solta o boi, tenho o melhor batisteira do meu lado. Alô, meu amigo Matheus, é a cidade também, a galera da cidade, deixa eu ver, viu? Solta o boi. Cidade Paiva, aqui em São Paulo. Alô, Tânia Pereira, Vitor, valeu galera, forte abraço aí, sucesso, lançamento, você curtiu aqui na nossa programação, beleza? Deixa eu ver aqui mais uma participação, a nossa amiga tá pedindo a música aí do Pablo, desculpa aí, é a nossa amiga de Leuza, ouvinte também, a nossa amiga, deixa eu ver aqui rapaz, tá ligando aqui, mandando mensagem, a galera interagindo com a gente, compartilha aí, mande sucesso, peça o seu pedido musical, com certeza a gente vai atender com todo carinho a galera lá de Manaus também, ligadinho aqui no programa, agradecer também, agradecer também o nosso amigo Nilmar, sempre aí compartilhando a nossa programação, é o rei das lives, beleza? Bom demais, vamos lá, sucesso, a galera pede, já está na ponta da agulha aqui, minha amiga Inês, pediu sucesso, oferecendo pra galera também do meu Ceará, a galera curtindo aí, vão tocar Limão com Mel. Galera também pedindo a saga, a saga do vaqueiro, né? Rocha e Silvana, segura o boi Tome amor, tome amor Tome amor Tome amor E faltou meu, essa braça vai chutar mais uma vez Tanto tempo sem te ver, o meu dia sem você, tá tão vazio Tô tentando aceitar, toda noite sem te amar, faz tanto frio Alô Adolvinha Maria, ouvindo aqui do Nordeste, valeu! Eu sou o meu telefone, quero ouvir a sua voz Fala quem ainda me ama, diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar, viver longe de mim Nem sei nem explicar, como tu me amou Obrigado Inês, obrigado Inês! No meio da multidão, que teu olhar, o jeito me parou Olha o meu amigo Adriano Santos, a galera de São Gonçalo, será? Esse amor! Alô Célia! É, pedindo a música do Beto Rodrigues Alô Felipe Santos, balão de Felipe, Ana, cara O telefone Tome amor, tome amor, tome amor no meu peito Vamos lá, vamos tentar agora, viu? Alô, boa noite Alô Alô, boa noite Boa noite Muito obrigado, muito obrigado, tchau, tchau Olha aí a galera lá de Manaus, ligadinha com a gente Ela insistiu até quando conseguiu, é isso aí Alô, Zinilda, é a nossa amiga Zilda Zilda Mota, Zilda Mota Tome amor, tome amor, tome amor no meu peito Hoje, cada vez que a gente se encontra Alô, Vitória Alô, Vitória Sosa, mandar um abraço e um alô para a sua cunhada Tome amor, tome amor, tome amor no meu peito Beleza, nossa amiga Adileusa Adileusa Olha o sucesso que você pediu Tome amor, tome amor no meu peito Aí você ouviu Limão com Mel No melhor do forró das antigas Vamos curtir agora, Pabllo Desculpa, desculpa aí Desculpa aí, rapaz Vamos lá, canta Pabllo do Arrocha Olha a sofrência aí, Silvana A galera pedindo também sucesso aqui do Mastruz com Leite, meu vaqueiro, meu peão Abração Abração nosso amigo Geraldo Júnior de Natuba Oferecendo a música aí para Mastruz com Leite Bem na hora errada Que a minha vida andava muito complicada E me conquistou E agora o que é que eu faço? Salta a voz, quero ouvir Desculpa aí Eu nunca quis me ensinar Oh, desculpa aí Eu nunca quis me ensinar Eita telefone Vamos lá Alô do telefone, boa noite Boa noite, tudo bem, Lumério? Tudo bem, melhor agora, meu parceiro Tomo juntos e misturados O que é que manda? Tudo bem? Hoje eu estou ligando Certo Para passar para todos os ouvintes Que terça-feira eu estarei fazendo uma live Certo Estou arrecadando alimentos Para montar uma cesta E dar para as pessoas carentes Certo Bem lembrado Bom recado aí A galera que pode também acompanhar Em todas as redes sociais Marcos, é isso aí? Sim, no meu Instagram Que é o cantor Marcos Vinicius Tem o número da minha mãe A gente pode retirar o alimento Para quem puder ajudar Só chamar minha mãe no WhatsApp Que tem o número dela lá no Instagram O cantor Marcos Vinicius Beleza, bom demais Conto com a colaboração de todos aí E também gostaria de agradecer A Fátima da nossa adega A Selma Do estúdio Light Cabeleleiro Você, o Romério, né? É nós Da Web Rádio Piraporenha Que está divulgando a gente pra caramba É nós Estamos juntos E parabéns aí pela iniciativa De seus pais E você também Fazendo aí essa Bela 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 parte De você Isso Você tirou as palavras Isso aí Essa bela ação aí Poder ajudar as pessoas Que estão necessitando Nesse momento tão difícil De quarentena, né? E a gente com certeza Vamos estar aí acompanhando Que hora que vai ser o horário aí Qual vai ser o horário da live? O horário a gente está vendo É... Eu vou passar amanhã Para... Para os ouvintes Certo É... E também a união faz a força Vamos pular, galera Com certeza Ficar em casa também Para a gente Daqui uns dias se abraçar Voltar tudo ao normal Com certeza Beleza, Marco? Mais alguma coisa? Não, obrigado, Mamério Tamo junto Tamo junto Tamo junto E misturar Vamos estar acompanhando aqui Espero que seja No horário que a gente Possa acompanhar Para a gente também Dar aquela força Beleza? Beleza Mas aí amanhã Eu ligo para falar o horário Viu? Beleza, então Um forte abraço Fica com Deus Boa noite para você, Marcos Obrigado Aí, você ouviu O nosso amigo cantor Marcos Vinícius Sempre participando aqui Da nossa programação A galera interagindo Pedindo sucesso A gente toca aqui Do nosso WhatsApp Olha aí, ó É, Mastruz com Leite Meu vaqueiro, meu peão Dez anos de sucesso E essa música Que nós vamos fazer agora Não poderia ficar de fora Porque ela é considerada O hino do forró Dá-lhe, Mastruz com Leite Meu vaqueiro, meu peão Na sequência eu toco Beto Rodrigues A nossa amiga ouvinte Tá curtindo a gente Pela página do cantor Beto Rodrigues E também pra nossa amiga Silvana E aí, eu vou fazer o seu alazão Chapéu de couro Um laço no irmão Seu belo charme Me faz cantar No rosto um grande lutador E trabalha com calor Contra a minha Chamada de vida Aí, aí é complicado, viu? Alô, boa noite Porque sou meu coração Na pista da paixão E valeu, vou ir O meu vaqueiro, meu peão Porque sou meu coração Na pista da paixão E valeu, vou ir Eu estou sempre onde ele está Corrova queijada a qualquer lugar Eu vou seguindo Bem, galera de Manaus Nossa amiga Yolanda E também seu esposo Curtindo a nossa programação Boa noite pra você Obrigado pela participação E essa galera Eu quero que cante Juntinho assim comigo Como é que é? O meu Conquistou O meu coração E o braço E o meu vaqueiro O meu peão Na pista da paixão E valeu, vou ir Meu amor, valeu, vou ir Meu calor, valeu, vou ir E você, valeu, vou ir Meu vaqueiro Meu amor, valeu, vou ir Meu calor, valeu, vou ir E você, valeu, vou ir Meu vaqueiro Esse é um corrom Lutador E o meu lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação E você, valeu, vou ir E você, valeu, vou ir Meu vaqueiro Segura a galera do forrom Esse é um corrom Mastrus com leite Só no machucado Só no machucado Só no machucado Rasgando o biscoito Com a bolacha Ralando o biscoito Com a bolacha Tá aí Mastrus com leite E você curtiu No nosso programa Agora são exatamente 20 horas e 45 minutinhos Olha o Beto Chegando aí, Silvana Beto Rodrigues Canta Beto Rodrigues É Beto Rodrigues Olha Pra você curtir dançar Bem gostoso Esse cara é o Beto Carrochar bem gostoso O cara que pensa em você Toda hora O tempo todo Que conta os segundos Se você demora E está todo o tempo Querendo te ver Olha Porque já não sabe Ficar sem você Tá bom Está todo mundo convidado aí Viu as meninas E no meio da noite Te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Alô Maria Francisca Pede uma música Do Amado Batista A galera do Piauí Alô Irvão Boa música pra recordar João Rocha Galera de Rio Antônio Bahia Olha aí Inês A galera da Bahia Viu Alô Marisa Alves Boa noite pra você Em Formosa Goiás Maria José Galera da Paraíba Alô Ana Rebelo Boa noite Boa noite Juliana Alves Suzano Suzano Alô Janete Pires O cara que ama você Do seu jeito Juscelene Dias Que depois do amor Nina Moraes Alô Charlles Boa noite galera Compartilha Compartilha Alô Neide Acaricia os cabelos Alô Nildo É show papai Te fala outras coisas Que causa calor De manhã você acorda feliz Um sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Que enxuga o seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Alô Laurice Santos Bom dia pra você Um forte abraço Obrigado amiga Obrigado Alô Gustavo A galera da Fazenda Pirauá Macaparana Olha aí Alô Randa Oliveira Galera de Manaus Mandando um abraço A sua filha Yasmin Esse cara sou eu Valeu José Carlos Valeu Um forte abraço Gente Obrigado Obrigado Compartilha Alô Tony Vaqueiro Sandrinha Souza Marcelo José Esse cara sou eu Riba Mal Oliveira Jossélio Valeu Valdete Esse cara sou eu Rompense Na sofrência Agora falta dez minutinhos Para as nove horas da noite Hoje é quarta-feira Dia quinze do quarto Vamos lá Mais sucesso Agora para a nossa amiga Silvana Pediu aí Também sucesso Com o amado Basílio A gente toca Olha aí o sucesso A partir de agora Vai começar Um chão de sofrência Olha Amado Basílio Ao vivo No bobeco Do amado Porque aqui O seu coração Bate mais forte Só Alô galera linda De Marcelo de Souza Que honra cantar para vocês Sejam todos bem-vindos Alô Lúcio Quem está apaixonado aí Alô Lúcio Alô Lohan Daqui a pouco a gente toca Para você Sucesso A cara de Manaus Eu vou cantar não Para não estragar a música Eu vou cantar não para não estragar a música Finge que está tranquila Mas eu posso De seu coração Seu olhar é apreensivo Quero adivinhar Onde foi que andei Se falou não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu fico dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Olha aí Nosso amigo Tony Está pedindo sucesso aí Do filho do Zé Zé do Bar Rapaz Olha o de Macaparão Na Pernambuco São todos iguais Filho Do Zé do Bar Valeu Tony Valeu meu parceiro Forte abraço Galera meu conterrâneo Ah rapaz Agora estou vendo sua foto aqui Rapaz Lembro muito de você Viu Também sou aí da terrinha De Macaparana Valeu Tony Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Ei coração que não bate Só apanha Quem é você Que me escreve Carta de amor Que simplesmente Me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você Quem é você Que toda noite liga pra mim E me faz juras de amor sem fim Rosa Ana Boa noite pra você Quem é Não me interessa O que você seja Só o que existe Em seu coração Não ligo pra cor Dinheiro Beleza Nada é lindo Como a paixão Quem sabe cada senhor Quem é você Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você Alô do telefone Boa noite Alô, boa noite Eita Estou apaixonado Por você Estou apaixonado Por você Muito bem Aí você curtiu Amado Basílio Vou tocar a música Aqui pro meu conterrâneo Meu amigo Tony Lá de Macaparana Perigui Geraldinho Lins Vamos lá Sucesso pra galera Curtindo o nosso programa Vamos lá Canta Geraldinho Lins Agora são exatamente 20 horas e 55 minutinhos Aqui em Santo Amaro, São Paulo Tchau 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 Vamos lá Mais um sucesso Mais um grande forrozão Vou tocar aqui na voz Do Geraldinho Lins Meu cenário Meu cenário de amor Pra galera Curtindo aí nosso programa Nossa amiga Inês também Aí sim Eu bato dois coelhos Numa caixa dada só Pra minha amiga Inês Meu amigo Tony Lá de Macaparana Pernambuco Tá vendo aí nossa amiga Inês também Tá vendo nossa amiga aí dizendo Boa noite Manda um alô pra minha esposa Lá de Macaparana Lá de Macaparana Lá de Macaparana Meu nome é Paulo Tales Alô Paulo Tales Alô Cássia Santos Alô Ana Ribeiro Alô Ana Ribeiro A galera daqui de São Paulo É de Sergipe Vamos tentar mais uma vez Vamos lá Alô Boa noite Alô Estamos ao vivo Oi Valeu Paulo Tales Espero o sucesso do Marcos Vinícius Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Aê sim Geraldinho Lins Ao vivo no nosso programa A galera aí curtindo com a gente aí Nossa amiga do lado de Manaus Pediu um forró Quente Arrochado Vamos tocar mais um aí Do Mastruz com Leite Vamos tocar aí Pra galera Vamos tocar aqui Frávio José Frávio José Pra gente recordar Frávio José Sou um caboclo sonhador Pra galera do Maceió A galera também do Sergipe A galera do Piauí Passado da Bahia Será Rio de Janeiro Paraíba Saviá Sou devoto de padrícia e surmão Sou diético Nosso rei do cangaço Em meio regaço Fulminado em pensamentos Em meu repente Sede Eu quero chegar Deixe que eu cante Cantigas de lina Abram alas Para um novo cantador Deixe meu verso Passar na avenida Num forró fiado Tão da bixiga de bom Deixe meu verso Passar na avenida Num forró fiado Tão da bixiga de bom Sou um caboclo sonhador O meu senhor O meu senhor Ouviu Não queira mudar meu verso Se é assim Não tem conversa Meu regresso Para o brejo Diminui a minha reza Coração tão sertanejo Vejam como anda Plangente o meu olhar Mergulhado nos becos Do meu passado Pérdido na imensidão Deste lugar Ao lembrar-me das bravuras De neném Perguntar-me a todo instante Por Bahia Mega e quinha Como vão Tá tudo bem Meu canto é tanto Quanto canta Sabiá Sou devolto De falice Surrumão Sou diete Do nosso Rei de cangaça Em meu regaço Fulminado Em pensamentos Em meu repente Sedente Eu quero chegar Deixem que eu canto Cantilhas de Nina Abram alas Para um novo cantador Deixem meu verso Passar na avenida Num forró fiado Tão da bixiga de bom Deixem meu verso Passar na avenida Num forró fiado Tão da bixiga de bom É duas pra cá E duas pra lá Duas pra lá, viu? Duas pra cá E duas pra lá Aí você curtiu O cantor Fravio José Pra recordar Aqui na nossa programação Galera O nosso programa É sempre de segunda Sexta-feira Levando o melhor da música Vamos lá Vamos curtir o sucesso Também o áudio Da nossa amiga Silvana Alô do telefone Boa noite Boa noite Web Rádio Piraporinha Boa noite Romero Boa noite Minha amiga Inês Minha amiga Cuidado com o coração Que ele é vagabundo Pra caramba Eita Eu agora Eu vou parar com esse negócio A gente paga aí Olha Tá pagando tudo É Então tem que fazer o comercial Tá certo Valeu aí Romero toca a música aí Pra mim do Zezo Ixi Vamos tentar Beijo Fica com Deus Valeu Forte abraço Obrigado Silvana Pela sua participação Nosso amigo Mandou um áudio aqui também É o nosso amigo Neo Salvador Pra quem não me conhece Aí sou eu Minha foto Minha foto tá No perfil Mas aí Minha foto aí Beleza meu irmão Obrigado pela sua participação Tamo juntos e misturados Beleza Bom demais A galera interagindo com a gente Pedindo música aqui A gente vai atender Na medida do possível Beleza Pedindo mais um sucesso Aqui também do cantor Marcos Vinícius Que vai tá fazendo aí também Uma live aí Uma bela ação Pra ajudar as pessoas Que tão necessitando Nessa quarentena Vamos tocar aí Mais um sucesso Com o nosso amigo Paulo Teles Pediu aí Marcos Vinícius E a gente toca Vou tocar aqui A Supera Bom demais Com Marcos Vinícius Canta pra gente Agora são exatamente 21 horas e Dois minutinhos Marcos Vinícius Para de se te chegar De se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi E ela não te quer Supera E ela não te quer Supera Ela tá fazendo De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não Que eu nem pra homem Alô, Fambi Santos Um alô aí A Cássia A Cássia A Cássia A Cássia Salfoneira Né? Olha aí Olha aí E Cupi Segip Valeu A Cássia Salfoneira Sim. Sim. Coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar, não, que o homem pra homem superar. Que o homem pra homem superar. Tá aí, vou tocar um sucesso agora Um forró quente arrochado pra nossa amiga lá de Manaus Olha o forró aí, ó Os três do Nordeste Um forte abraço pro meu amigo Sérgio dos Teclados A galera também lá de Vicência, Pernambuco De Lagoa de Itaenga, um forte abraço Bora, Sérgio, bora, Sérgio Fala, meu brother, Elias dos Teclados Elias Olha o forró Esse não moído Tá adicionando o forró pé de serra O forró bom da gorda Tá adicionando o forró Tá adicionando o forró Tá adicionando o forró Tá adicionando o forró Pense no moído Puxo farsa, falei Tá adicionando o forró Tá adicionando o forró Pense no forró Pense no forró Pense no forró Vem comigo Tá adicionando o forró Pense no 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 forró Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Pense no forró Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida E que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá valor Eu fui convidado por alguns amigos Pra ir numa festa, beber e cantar Peguei a viola, afinei a garganta E até pus a manta pra me acasalhar E fiz um convite pra Dona Alegria O Ilma Guedes, o Ilma Guedes Boa noite pra você Um abraço a sua irmã, o Ilma Que a Dona Tristeza morava por lá Peguei o rosário, feito de esperança Pra aquela festança que fui convidado Cheguei satisfeito, alegria no peito Sorriso na boca, viola do lado Mas fiquei surpreso na primeira mesa Sentada com outro, a mulher que eu amei Fiquei desolado, tristonho magoado Viola do lado Arrocha aí, Inês Não bebi, nem cantei Olha Hoje, eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que vier Alô Zumira, boa noite pra você Para enfeitar a noite do meu bem Hoje, eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Valeu, Laurice Quero ternura de mãos se encontrando Quero a alegria de um barco voltando 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 Quero ternura de mãos se encontrando Aê, Zéus e seus teclados Bom sucesso agora com o nosso amigo Sérgio Dos teclados lá da cidade de Vicença Pernambuco, canta pra gente E aí, meu amigo Sérgio e seus teclados Música sincronizadas A virada perfeita Tocar todos, toca, todos, toca Mas levar a galera ao delírio Aí sim, forração Alô Maria Fátima Bom dia, boa noite pra você Música sincronizadas 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 Olha! Tá roxeda, tá roxeda! Tá roxeda! Tá roxeda! Aí! Pode escrever o quê? Você merece! Você merece! Tipo lema as pandeiras do mundo Oração que é vagabundo Vagabundo Tipo lema as pandeiras do mundo Oração que é vagabundo Vagabundo Silvano Chove! Aí foi o nosso amigo Sérgio lá de Vicência, Pernambuco Pedindo mais um sucesso aqui também, galera lá de Dom Nines na Paraíba Olha o sucesso! Olha! Olha! Vai! Silvano! Olha o sucesso! Pizar! Olha o vaqueiro! Aí, Loutão Ferreira! Macho velho e tal, dança no calão Depois de umas e outras elas ficam lindas Deixando e derramando tudo tá legal O mundo desabando e eu curtindo a vida A galera invejosa tá passando mal É na pegada do vaqueiro que ela tá pinô É na pegada do vaqueiro que ela enrique o pote É na pegada do vaqueiro, é na pegada sim É na pegada do vaqueiro, que ela gruda em mim Já tá compartilhado pela internet O vídeo da pegada já viralizou Você já é sucesso em rede social Essa pegada é pra galera no jogo É na pegada do vaqueiro que ela tapinou É na pegada do vaqueiro que ela irresporte É na pegada do vaqueiro, é na pegada sim É na pegada do vaqueiro que ela gruda em mim É na pegada do vaqueiro que ela tapinou É na pegada do vaqueiro que ela irresporte É na pegada do vaqueiro, é na pegada sim É na pegada do vaqueiro que ela gruda em mim Depois de umas e outras Elas ficam lindas Enchendo e derramando Tudo tá legal O mundo desabando E eu curti na vida A galera invejosa tá passando um golpe É na pegada do vaqueiro que ela tapinou É na pegada do vaqueiro que ela enche o pote É na pegada do vaqueiro que ela gruda em mim Já tá compartilhado pela internet Por ver que a pegada já viralizou Música É um sucesso lançamento, a gente toca com certeza pra galera, pedido pelo nosso WhatsApp. Beleza gente, bom demais, vamos tocar um sucesso aqui de Cirano e Cirino. O Cirino e Cirano e Cirano continuam. Olha. Beleza gente, com esse forrozão a gente se despede de vocês. Prometendo voltar amanhã com mais um forrozão aqui da nossa web rádio para a Porém. Muito obrigado pelos comentários e compartilhamentos. Que todos que Deus tenha uma boa noite, um forte abraço. Valeu gente. Um abraço a minha amiga Neide, minha amiga Silvana, minha amiga Neide. Toda a galera que participou com a gente, meu amigo Lucas. Também o nosso amigo Lúcio. Alô Lúcio, a galera do Ceará. Um abraço com o jacaré. Valeu Lúcio, amanhã tem mais. Um abraço a partir das 20 horas, Lúcio. Um abraço a galera curtindo a gente pelo aplicativo Rádios Net, também pelo YouTube. Uma boa noite pra você.